É o seguinte, a pergunta aqui é sobre sombreamento em roupa, como fazer? É o seguinte, não existe, na verdade, em desenho realista, não existe sombreamento em roupa, sombreamento em objetos, não existem, tá? O que existe é a sua percepção para fazer desenho realista, o seu grau de desenvolvimento em fazer sombreamento e em fazer a textura, independente de que maneira de textura seja aquela, beleza? O que existe é isso, só que você tem que saber, não é aprender a fazer separadamente desenhar roupa, desenhar cabelo, desenhar pele, desenhar boca, sorriso, não. O que você tem que fazer é saber desenhar as graduações de maneira que fique homogêneo e saber reproduzir detalhes de maneira que fique realista, independente de que maneira seja aquele resultado, aquele efeito que você está vendo, tá bom? Porque os efeitos somente mudam, mas todos eles têm uma coisa em comum, são elementos tridimensionais com formas diferentes, tá? Quando você aprende a fazer as graduações e aprende a fazer textura, você desenha absolutamente qualquer coisa, não só cabelo, como também pele, como sobrancelha, você que sabe desenhar pelos, sabe desenhar texturas, sabe desenhar, enfim, roupa, tudo o máximo que você precisar, você consegue aprender, tá? Então, a gente tem que mudar um pouquinho a mentalidade de, ah, o que, como desenhar determinada coisa, porque você já vai estar vendo aquele resultado, desenho realista, a gente já trabalha com a imagem referência do lado, então, a gente já está vendo aquele resultado, não vai ser de mente, tá? Só que o que você tem que aprender a fazer é reproduzir aqueles elementos tridimensionais de acordo com o que você está vendo na imagem referência. Quando você domina essa forma de transferir o que você está vendo para o papel, você desenha qualquer coisa, não somente roupa, não somente cabelo, não somente roupa, não somente boca, mas qualquer coisa que você queira desenhar realista. Então, vamos lá.